E aí, pessoal, tudo bom? Edu Pouper aqui no canal 3Dus, hoje pra mais um vídeo. E hoje, galera, é aquele vídeo de review, visão geral, análise do jogo, quer conhecer, ter uma ideia, esse aqui é o vídeo. E eu vou falar de um jogo nacional que é o Engies, a vida 50 mil anos, do Macros Macri, né? O Macros Macri já lançou esse aqui, é o décimo jogo dele. Uma coleção extensa e vários títulos bem divertidos, muito bons, bem variados também, mas em geral, jogos Euro. E hoje eu vou mostrar pra vocês como é que funciona o jogo, as mecânicas, a ideia, um pouco da estratégia, né? Esse jogo tá chegando nas lojas agora, mais ou menos, conforme tá sendo lançado esse vídeo. Ele é uma versão, assim, é por demanda, né? São poucas cópias. Então, se tu quer garantir a tua, gostou, a partir desse vídeo, corre numa loja aí e garante a tua cópia. Então, vamos lá, pessoal, vamos conhecer então aqui o Engies, né? Do Macros Macri. Este episódio tem o apoio da Bravos Jogos. Muito mais que uma loja. Seu lugar de diversão. Muito bem, pessoal, então vamos pra aquela visão geral, né? Do Engies aí da MS Jogos. Essa aqui é uma versão protótipo do jogo, tá? Não é a versão que vai chegar aí nas lojas logo mais. Bom, eu deixei aqui só o tabuleiro de um jogador pra explicar o jogo pra vocês, questão de espaço, até pra ficar mais claro aqui. Então, eu vou explicar mais ou menos como é que funciona o jogo, vou dando a minha opinião também, como é que eu fui achando, tá? Bom, pessoal, nós temos os tabuleiros individuais, o tabuleiro central e essas aqui são as cartas de habilidade. O jogador também vai receber uma carta de resumo, que vai lembrar as fases do jogo e mais alguns lembrentes importantes. E também aqui as cartas de objetivo, que toda rodada o jogador vai ter um objetivo. Mais alguns marcadores aqui pra ir marcando as ferramentas que ele vai produzindo, tá? Pessoal, o jogo se dá em oito fases, toda fase tu vai botando um tile novo, que são esses tilezinhos aqui, que vão estar em meio que em leilão. Quando acabar ali a oitava fase, todo mundo vai estar preenchido e a gente vai pra pontuação final. Cada rodada, ela é dividida em três fases. Tem a fase 1, que é o território, que a gente vai expandir o território. Como é que funciona essa fase? Nessa fase vai ter um leilão, e é um leilão bem interessante, que é o seguinte. A moeda, né, vamos chamar assim do jogo, são esses meeples aqui, que também vão servir pra pontuar na fase 3. Então, começando pelo primeiro jogador, ele vai dar um lance. Vamos dizer que esse jogador aqui deu um lance, ah, eu vou dar um lance aqui, ó, dois meeples. Na verdade, o que eles estão leiloando aqui é a ordem de turno. É quem vai poder escolher, não a peça necessariamente. E aí os outros jogadores vão ter que dar o lance na sequência. O lance pode variar de quanto? De 0 a 4, que não pode ter lances iguais. Então, no momento que esse jogador deu o lance 2, os outros não podem dar mais um lance 2. Por exemplo, o roxo pode vir aqui e dar um lance 0. E aí o laranja, bom, ele tem uma opção aqui, na verdade duas, né. Ou ele bota 1, né, ou ele bota 3 ou 4, na verdade. Ele ainda tem outras opções, né, porque são 5 opções no total, de 0 a 4. Então, vamos dizer que ele bota 3. Nesse caso, o laranja ganhou. Então, o laranja vai ser o primeiro na ordem de turno, depois vai ser o roxo e, por fim, vai ser o verde. Então, nesse momento, o laranja é o primeiro que vai poder escolher aqui qual taio ele quer. Aí vamos dizer que o laranja escolhe 1. Aí é a vez do verde, né. Opa, aqui eu botei errado, pessoal. O roxo é o terceiro e o verde é o segundo, né, o segundo maior lance. Aí o verde vai pegar e vai colocar esse taio. Ele vai colocar onde? Adjacente a um taio que já esteja nos espaços dele. Vamos dizer que ele bota aqui assim. Esses dois já começam impresso. E esse tabuleiro, ele é frente e verso. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Um outro de outro jogador, ó. Tem uma variante aqui. Mas os jogadores têm que sempre jogar o mesmo lado. Ou eles jogam todos desse lado, ou todos desse lado, né. E tem uma simetria, leve simetria ali no jogo. Então começa com essa fase de leilão. Eu acho bem interessante esse leilão, porque esses meeples tu vai usar nas pontuações. Então tu gastar muito meeple aqui, tu tem que saber qual carta tu vai querer pontuar lá na outra fase pra poder jogar ela. Feito isso, escolheu, expandiu os territórios, né. Cada um vai pegar um. Os que sobrar são descartados. Quando tu tá jogando com menos jogadores, com menos que quatro. E aí a gente vai pra fase dois, que são as fases de ações. Que tu pode fazer até três ações. Que é mover, fabricar um objeto e desenvolver uma habilidade. O mover, pessoal, é mover esses meeples aqui, ó. Tu pode mover ele pra espaços adjacentes como tu quiser. Inclusive no início do jogo tu começa com quatro e tu escolhe onde tu quer começar eles, né. Tu pode botar todos num tile ou separar eles. E aí tu vai mover eles de acordo com o teu objetivo, né. Então vamos dizer que o jogador, não sei, move dessa maneira. E aí, depois de mover, tu pode fazer o quê? Fabricar um objeto, que são esses objetos aqui. Eles têm esses custos que estão aqui do lado, né. Água e assim. Na verdade, os custos estão aqui em cima. Madeira, né. Ou pedra. Repara que esse jogador, ele tem só uma madeira. Então ele poderia construir o vaso. Então ele vai fazer o quê? Ele vai botar um marcador. No jogo final, os marcadores acham que ser da cor do jogador. Pra dizer que ele já construiu. Tu não gasta o recurso, então. Tu usa o recurso, mas na próxima do rodado tu vai ter de novo esse recurso. Ou seja, se eu conseguir mais uma madeira, eu já consigo fazer o arco e flecha, por exemplo. Na próxima, né. E aí sim, por diante. Depois vem o desenvolver uma habilidade. A habilidade, elas têm esses níveis de inteligência. Que na verdade, são um custo pra tu fazer ela. Então, inteligência 1. Todo mundo começa com 1 de inteligência. Tu pode ganhar mais 1 de inteligência quando tu tiver 1 de cada terreno. Que é esse lembrete aqui. E também tem outras maneiras de tu ganhar inteligência. Que são, deixa eu ver se eu não separei aqui. Mas, por exemplo. Esse tile tem ícone de inteligência. Então tu já teria, né. Se esse jogador tivesse aqui, ele já teria, por exemplo, 2 de inteligência. E ele poderia comprar habilidades até o nível 2. Até o nível 2. Pode ser antes. E aí, pessoal. As habilidades são as mais variadas possíveis, né. Tem habilidade que te dá mais inteligência. Tem habilidade que te permite retornar meeples. Tem umas que te dão mais pontos. Tem outras que tu pode trocar recursos. Tem outras que te aumentam o movimento. Então, são várias. Não vou explicar todas, né. Então, elas vão melhorando. Elas vão facilitando a tua vida aí durante o jogo, tá. Então, essa é a terceira habilidade. Então, é mover, fabricar um objeto ou desenvolver a habilidade. E aí, a gente vai pra parte da pontuação. E aí, pessoal. Tudo isso. A movimentação. O leilão. Tá tudo muito ligado com essas cartas aqui. Cada jogador recebe o mesmo deck de cartas de pontuação. E na fase 3, tu vai escolher qual tu quer pontuar. E aí, as pontuações são bem variadas. Deixa eu pegar uma aqui. Que esse jogador pudesse pontuar. Cadê a d'água? Aqui, ó. Essa aqui, tu ganha um de água. Pra cada símbolo de água que tu tiver. E também, se tu tiver meeples no terreno, tu ganha um ponto extra. E ainda, essas aqui ainda estão ligadas ao vaso, ó. Por exemplo. Então, esse jogador, por exemplo. Ele tem 3 símbolos aqui, 2 meeples, ele podia ganhar bastante ponto. E além desses pontos também. Como ele já tem o vaso, ele ganha mais 2. Então, aqui ele teria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos. Então, pra uma jogada inicial, já estaria bom, né? Seria uma pontuação interessante. Aí, nós temos aqui das frutas, né? Nós temos aqui, se tu é o jogador que tem mais meeples, se eu não me engano. Essas aqui são com adjacências de terrenos, né? Temos aqui com o símbolo do mamute, o símbolo da caverna. Ó, são 3 pontos. E essa aqui é quando tu já construiu os objetos, tu baixa ela. Todos que tu tiver construído vão te dar essas pontuações que estão do lado aqui. Então, esse momento é bem estratégico. Tu saber gerenciar a tua rodada pra ver qual carta tu vai pontuar. Tu vai ter que olhar no início da rodada. E tu vai ter que planejar o que tu vai querer fazer. Daqui a pouco tem uma carta que tu vai querer esperar. Por exemplo, essa aqui tu não vai querer largar logo no início. Tu pode fazer muito ponto com ela no final do jogo. Se tu largar ela aqui, tu vai desperdiçar muito ponto. Então, tu tem que estar preparado aí. A movimentação aqui é bem estratégica. Saber onde é que tu vai movimentar. Como tu só pode movimentar pra um ali, pro lado. Tem que saber. Se tu gastar muito meeple no leilão lá pra conseguir o tile que tu quer. Depois tu não vai ter meeple pra pontuar, talvez, a carta, né? Porque a maioria delas ali dá ponto extra por tu ter meeples em cima. Então, é bem estratégico. Mas no momento, ah, não vamos precisar de meeple pra pontuar. Aí a Orto dá um leilão mais forte. Muito bacana. Isso aqui me lembrou um pouco, assim, bem por cima, né? De um jogo do Feld. Que, agora eu esqueci o nome. Me escapou o nome do jogo. Mas ele também, no final do jogo, a gente veio lá e pontu... Carpentine. Tu vai lá e pontua as cartas. Tu marca elas e tu tem que escolher quais tu vai pontuar. Só que tu pontua duas por vez e elas estão adjacentes. Mas aqui não. Aqui tu pode ter um planejamento mais a longo prazo. Porque não vai ter o bloco do adversário. Porque cada um tem o seu deck. Lá naquele jogo tinha um pouco de bloco nisso. Bom, no fim do turno, o que a gente faz? A gente pega de volta os meeples. A gente passa aqui a carta de primeiro jogador. E repõe aqui os quatro tiles. E assim o jogo vai até a oitava rodada. Chegou na vinda rodada, aí vai ter algumas pontuações. Maioria de terrenos, conhecimento. As habilidades que dão pontos, né? E também tem aqui as interpéries. Que eu não expliquei ainda. Que são o quê? São cartas objetivos que tem que completar até o final do jogo. Se tu não fizer isso, quem não completa perde quatro pontos. Pra cada uma não completa. Então o jogador vai ter que ir olhando, assim. Se ele conseguiu fazer aquela interpérie, né? Aquele desafio. Por exemplo, aqui a serpente. Tu tem que ter pelo menos um ícone desse. Senão tu vai perder quatro pontos. Aqui tu tem que ter pelo menos uma caverna. Ah, e uma coisa importante, tá? É na coluna, por exemplo. Esse aqui é na coluna um. Então tu tem que ter na coluna um. Isso aqui, a caverna, tu tem que ter na coluna dois, né? Aqui saiu duas. Na coluna três. Esse aqui é o inimigos. O que que acontece? Tu tem que ter dois meeples. Juntos ou separados aqui. E ainda ter construído, né? Esses dois objetos aqui, né? Uma machadinha e a clave aqui. Pra poder não perder esses pontos. Além disso, no início do jogo, que eu não falei. Os jogadores recebem também as pessoais, que ficam escondidas no final do jogo. Então tu é obrigado a ter também, cumprir esse objetivo. Senão, o que acontece? Tu também vai perder quatro pontos. Então, além disso, tem que ficar cuidando disso, além do jogo. Então torna a disputa por tiles ali bem acirrada. Pessoal, é um jogo que eu gostei bastante do Macri. Na verdade, eu achei um dos melhores jogos do Macri, que eu já joguei. Ele tem modo solo. Pra dois jogadores, a gente usa essas fichinhas aqui, né? Tu deixa aberta no jogo. E aí o jogador da vez, ele vai fazer o quê? Ah, antes de fazer o lance dele, ele vai botar a fichinha pra marcar. Vou marcar uma de três. Aí ele vai pegar uma cor que não tá em jogo e vai dizer que aquele jogador, esse jogador fake aqui, deu um lance de três. Aí quando for a vez desse jogador escolher, ele descarta uma carta. Então, tem um bloco aqui, uma marcação bem legal, né? E as fichinhas vão sendo descartadas, né? Então, pode ser de zero até quatro o lance, né? Conforme. Então, dá uma equilibrada bacana no jogo aí. Tem modo solo também, tá? Quer assistir o modo solo, vou recomendar o vídeo da Greenhouse. Vou deixar o cardzinho aí que o Jonathan fez. Galera, gostei do jogo. Achei um euro médio bacana, assim. Do Macri, eu achei um dos melhores, assim, pra se jogar. Bem estratégico. Essa questão aqui do posicionamento, do movimento. A pontuação é muito estratégica no fim da rodada, saber qual carta tu vai baixar, tá? Então, pessoal, esse é aquele vídeo um pouco mais rápido, né? Pra tu ter uma ideia do jogo. Ah, como é que funciona, sem o detalhe da regra. Como é que... Eu dou um pouquinho da minha opinião. O que eu senti quando joguei ali, né? Realmente, tu tem que planejar muito bem quando é que tu vai baixar esses objetivos. Como é que tu vai fazer o leilão. Pra ver qual é a pontuação, né? E às vezes, tu tem que cuidar, né? Porque tu tá leiloando a ordem de turno. Então, se tu é a partir do segundo, não tá garantido que tu vai pegar o taio que tu quer. Então, tu tem que estar muito atento na movimentação dos jogadores pra ver o que eles estão planejando, tá? Então, pessoal, o jogo tá chegando nas lojas. É uma tiragem limitada. Espero que tenham gostado desse vídeo. Até mais. Aquele abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto